Você já foi comprar a caixinha de extensão de cílios e viu todas essas letras e não sabia o que significava? Essas letras são as curvaturas e nesse vídeo eu tô aqui pra te contar quais são as curvaturas que a gente tem hoje no mercado e qual a diferença entre elas. Então por isso, vem comigo! Olá meninas, mulheres, empreendedoras! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Larissa Costa e eu ajudo mulheres a começar na área de extensão de cílios, começar na área da beleza e viver da profissão. E como eu te ajudo? Através dos meus conteúdos aqui do YouTube, dos meus posts lá no Instagram que são totalmente de graça e também dos meus cursos que eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E pra você ficar por dentro de todas as novidades do Mundo das Lestes, você não pode deixar de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram que todos os dias eu faço posts que vão te ajudar a alavancar a sua carreira como Lestes Design. Antes de começar, meninas, eu quero que vocês contem pra mim nos comentários duas coisas. A primeira é se vocês repararam que eu mudei o cenário e o que vocês acharam desse novo cenário. E a segunda é se vocês já viram, né? Já ouviram falar dessas letras que eu falei no começo do vídeo. C, 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 D, D, D. E se vocês ficaram perdidas, não sabiam qual a diferença de curvatura. Larissa, posso usar uma curvatura no olho inteiro? Qual curvatura eu uso pra essa técnica? Posso usar curvatura sem todas as técnicas? Então, calma, que eu trouxe esse vídeo pra vocês pra te ajudar a entender um pouco mais sobre as curvaturas, a entender as curvaturas que a gente tem no mercado e explicar cada uma delas. Bom, meninas, pra gente começar, a gente tem vários tipos de curvaturas. A curvatura J e a curvatura B, elas, elas, praticamente, elas imitam o nosso fio natural. Elas são curvaturas que ficam bem delicadas, bem próxima à curvatura do nosso fio natural. E também, elas são as mais difíceis da gente achar hoje em dia no mercado. Não são todas as marcas que trabalham com elas, porque ela dá esse efeito muito natural pros filhos da cliente. Enquanto que a curvatura C e a curvatura D são as curvaturas que a gente mais encontra no mercado. São as mais famosas. E eu vou explicar elas pra vocês mais pra frente um pouquinho, mas elas são as mais famosas que a gente tem no mercado. A curvatura C, ela alonga o olhar, porque ela não é tão acentuada. Enquanto que a curvatura D, ela é bem acentuada e ela tem como efeito abrir o olhar da cliente. A gente também tem as curvaturas CC e a curvatura DD. A curvatura CC, ela é um meio termo entre a C e a curvatura D. Então, ela não é nem tão alongada que nem a C e nem tão acentuada que nem a D. Ela é um meio termo entre as duas. Enquanto que a curvatura DD, ela é mais acentuada, né? É a curvatura mais acentuada que a gente tem hoje no mercado. Ela é mais acentuada do que a D. Então, ela é uma curvatura muito acentuada. E uma dica pra vocês, meninas. Eu, por exemplo, Larissa, tá? Eu não gosto de trabalhar com a curvatura DD. Por quê? Por ela ser muito acentuada, até mais que a D, a área de contato com o fio natural dessa curvatura é muito pouca. Então, a retenção, nesse caso, pode ser muito menor. Então, eu não gosto de trabalhar com ela. Eu, no máximo, trabalho com a D, que ela é acentuada, mas não tanto que nem a DD. Então, assim, a DD eu não gosto de trabalhar por esse motivo. A gente também tem as curvaturas na família L. L, LC, LD. O que que significa? Essa curvatura L, meninas, é aquela curvatura que a gente usa pra fazer o efeito de Fox Eyes. O efeito delineado nos cílios da cliente. Por quê? Porque ela tem a base reta e depois ela vai pra cima. Só que não, detalhe, meninas, não é todo tipo de olho que dá certo você trabalhar com a técnica de Fox Eyes. Olhos pequenos, olhos caídos. Se você usar o efeito delineado, né? Se você usar a curvatura L, o que pode acontecer? Pode deixar esse olhar ainda menor e ainda mais caído. Então, pra isso não acontecer, a gente usa outros tipos de curvatura nesse olhar. A técnica, por exemplo, de Fox Eyes, a gente pode usar em olhos grandes, olhos normais, olhos redondos, olhos amendoados. Mas ela não fica legal, como eu falei pra vocês, em olhos pequenos e olhos caídos. Porque ela vai deixar o olhar mais pra baixo e menor ainda. Mas, Larissa, e qual a diferença da LC pra LD? A diferença, meninas, é que, por exemplo, a LC, ela é igual a C, só que ela tem a base reta. E a LD, ela tem a curvatura no final dos cílios igual a curvatura D, só que a base anterior dela, onde a gente acopla o fio, ela é reta. Então, assim, essas duas curvaturas ficam muito bonitas também. Tem uma área de contato boa pra gente trabalhar, só que ela dá esse efeito mais delineado pros cílios. Então, você tem que tomar cuidado, né, com qual cliente você vai fazer esse tipo de, você vai usar esse tipo de curvatura. E, Larissa, mas afinal, eu posso usar a mesma curvatura no olho inteiro ou eu posso usar duas curvaturas, três curvaturas, por exemplo? Meninas, pode sim usar mais de uma curvatura num olho, né, pra fazer o mapping da sua cliente. Não tem problema nenhum você usar mais de uma curvatura, você só precisa entender em qual momento você usa aquela curvatura. Você pode também usar uma curvatura no olho inteiro, mas se você quer um olhar ainda mais bonito pra sua cliente, deixar o olhar dela ainda mais harmônico, você pode sim, né, você deve usar mais de uma curvatura nos cílios da sua cliente. Como, por exemplo, canto interno. O canto interno do olho é um cantinho menor, né, a gente tem uma pálpebra menor aqui no cantinho interno. Se você usar D em todo mundo, o que vai acontecer? A curvatura dela é muito acentuada. Então, ela pode ficar tocando na pálpebra da cliente e incomodando, até ficar entrando dentro da pálpebra da cliente. Então, pra isso não acontecer, no caso do cantinho interno, o ideal é você usar uma curvatura C, que ela é menos acentuada. Então, deixa um olhar mais bonito, não fica entrando dentro do olho da cliente. Aí, pra você fazer a transição de curvaturas, por exemplo, ah Larissa, a minha cliente, eu posso usar depois a curvatura D nela, por exemplo? Pode. O que você vai fazer? Você vai fazer a transição de curvaturas. Então, se você usou C no cantinho interno, depois você vai usar a curvatura CC e depois a D. Por que isso? Pra você deixar um degradê nos cílios da sua cliente. Porque, como eu expliquei pra vocês, a curvatura C, ela alonga o olhar e a curvatura D, ela abre o olhar. Se você, e elas são assim, se você usar as duas sem a CC, que é o meio termo entre elas, o que pode acontecer? Vai dar uma diferença nos cílios da sua cliente, como se fosse um degrau. Então, pra isso não acontecer, usa C, vai pra CC e depois você usa D. Larissa, mas e afinal, quando eu sei quando eu uso a C e quando eu uso a D, por exemplo? Meninas, em cílios que já são curvados naturalmente, o ideal é a gente usar a curvatura C. Por quê? Porque se a gente usar a curvatura D em cílios que já são curvados naturalmente, o que que acontece? Esses cílios vão ficar muito curvados e podem encostar na pápula da cliente, causando incômodo. Então, aí nesse caso, a gente usa a curvatura C. Em cílios que são retos, a gente pode usar tanto a curvatura C quanto a curvatura D. Isso daí vai depender do olho da cliente. Se são olhos muito grandes, muito abertos, aí a gente não usa a curvatura D, porque senão vai dar a impressão de olho arregalado. Daí, nesse caso, a gente usa a curvatura C. Agora, se a cliente tem olho e também se a cliente tem olhos fundos, né? Pálpebra caída, a gente usa a curvatura C pra alongar esse olhar. Agora, nos demais casos, né? Se a cliente tem olho pequeno, se ela quer abrir o olhar, aí a gente usa a curvatura D, porque vai deixar uma curvatura bem bonita pros cílios da cliente e um olhar bem bonito. Agora, se os cílios nascem pra baixo, se eles são aqueles cílios que nascem bem pra baixo, aí a gente usa a curvatura D. Porque se a gente usar a curvatura C, nesse caso, o que vai acontecer? Não vai dar destaque pro olho da cliente. Vai parecer que é o próprio cílios natural dela. Então, aí nesse caso, pra gente dar um destaque mais bonito pros cílios, né? Mais bonito pro olhar da cliente, aí a gente usa a curvatura D. Meninas, e agora eu vou desenhar aqui com vocês um olho pra vocês entenderem e em qual momento também vocês podem usar a curvatura D no início do olho da cliente. Então, eu vou desenhar um olho aqui pra vocês. A gente divide o olho, meninas, em três partes, tá? O início, o meio, o início, que é essa primeira parte aqui, tá? Vou colocar um I aqui de início. Aqui é o meio e aqui é o final, tá? Então, a gente divide o olho em três partes. Aí, o que que acontece? Quando a gente usa a curvatura D, aqui no canto interno do olho, no início do olho, qual é o efeito que a gente dá nos cílios da cliente? A gente dá um efeito de juntar com o olhar da cliente. Então, é indicada essa... A gente usar a curvatura D no início do olho e a CC aqui e a C aqui no final, no restante do olho, quando a cliente tem olhos afastados. Então, a gente usa a curvatura D pra juntar esse olhar. Quando a gente usa a curvatura D aqui no meio do olho e, por exemplo, a C ou a CC aqui e aqui a C ou a CC, quando a gente dá o destaque da curvatura D no meio do olho, a gente dá um outro efeito, que é o efeito de abrir o olho da cliente. Como eu já tinha explicado pra vocês antes, a gente dá aquele efeito de abrir o olho da cliente. Agora, quando a gente usa a curvatura D no final do olho da cliente e aqui, no restante do olho, a gente usa ou a C ou a CC, aí a gente dá o efeito de levantar o olho da cliente. Um mapping gatinho com o final, a curvatura D, fica muito bonito porque dá esse efeito de levantar o olho da cliente. Então, assim, um mapping que fica muito legal pra você fazer na sua cliente é, por exemplo, você usar, se você for fazer o mapping gatinho, é usar C, CC e o D. Porque no final do olho, o ideal é você não usar a curvatura C, porque ele pode abaixar esse olho. Então, assim, no final do olho, ou você usa a curvatura D ou a curvatura CC. Por quê? Porque os fios que a gente tem aqui no final do olho, eles são fios que normalmente ficam mais pra baixo do que o restante do olho. Isso é normal porque é o desenho do nosso olho. Então, se você usar a curvatura C aqui no final, por exemplo, pode deixar esse olhar abaixado. Então, pra isso não acontecer, dê preferência por usar a curvatura D ou CC no final do olho. Enquanto que, lembra que eu falei pra vocês lá no começo que aqui no começo do olho, tenta não usar a curvatura D. Só se for pra olhos afastados, né? Pra juntar esse olhar. Porque o ideal é você usar uma curvatura que é menos acentuada, uma curvatura que vai alongar o olhar. E não uma curvatura muito curvada, porque isso pode ficar tocando na pálpebra da cliente e incomodando a cliente. Então, meninas, como eu falei pra vocês, a gente tem diversas curvaturas hoje no mercado. E eu vou fazer um resuminho aqui com vocês. Então, a J e a B, elas são bem parecidas com os nossos fios naturais. E elas são bem difíceis de a gente achar no mercado. A curvatura C e a curvatura D são as curvaturas que a gente mais encontra no mercado e as que a gente mais usa no nosso dia a dia. A curvatura CC, ela é uma transição, né? Ela é o meio termo entre a curvatura C e a curvatura D. Então, ela é o ideal pra gente fazer essa transição de curvaturas, né? Entre a C e a D, a gente usa a CC. A DD é uma curvatura muito acentuada. Então, eu, Larissa, não gosto de usar ela, porque a área de contato dela é muito pequena em relação com o fio natural da cliente. Então, pode causar uma baixa retenção. A gente também tem as curvaturas da família AL, né? AL, ALC, ALD e AM também. São essas quatro curvaturas, AL, ALC, ALD e AM, são curvaturas que a base é reta e depois elas fazem a sua curvatura, né? Ou é reta, ou é mais parecida com a C, ou é mais parecida com a D, ou é que nem a AM que tem a base mais reta igual a L, que tem a finalização, aliás, mais reta que nem a L, mas a base é igual a C. E esses quatro tipos de curvatura, eles são curvaturas que dão um efeito muito legal pros cílios, dão um efeito mais delineado. E a base de contato delas, né? A área de contato delas com o fio natural é uma área maior. Então, a retenção desses fios também pode ser maior pra sua cliente, né? Porque pela área de contato ser maior, a gente consegue ter maior, né? Uma maior aderência do fio natural com a extensão de cílios. Então, é isso, meninas. Espero ter ajudado vocês a entender as curvaturas que a gente tem no mercado. Aonde, né? Quando a gente usa essas curvaturas, me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu vou responder todas vocês. E lembrando, meninas, que o meu curso Viver de Cílios, além dele tá com 50% de desconto, eu ensino a técnica de Fox Eyes, que é uma técnica nova no mercado, que é uma técnica que tá ganhando o coração da mulherada. Fora essa técnica, eu ensino outras técnicas mais avançadas, como o Capping, Top Line, o Fox Eyes, Mega Volume. Só que no meu curso, eu não ensino só essas técnicas mais avançadas. Eu ensino você desde o básico, desde como pegar na pinça. Então, o meu curso, ele é perfeito pra quem quer entrar pra área de extensão de cílios e também pra quem quer se aperfeiçoar. Então, corre que o valor promocional tá valendo super a pena. E eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.